Todo estímulo, e agora a gente está falando de estímulo, todo estímulo tem uma promessa. Tem. Você tem que fazer uma promessa que tem que tirar uma pessoa de uma zona de conforto. Não é verdade? Porque se a pessoa compra em um determinado lugar e você tem que fazer lá para um outro determinado lugar, você tem que ter alguma coisa diferente. Você pode ter um preço mais barato, você está sacrificando a sua margem, você conseguiu uma negociação melhor, você pode ter mais credibilidade que outro lugar, você pode ter um produto exclusivo, você pode ter... A gente tem um monte de subterfúgios que acho que vocês já conhecem, cupom de desconto, não sei o quê, etc. Mas, assim, todo estímulo tem que ter uma promessa. Você promete alguma coisa para o consumidor. E, se eu fosse fazer para vocês um círculo, uma regrinha, um passo a passo, você tem que fazer a sua promessa. Então, sempre a gente promete alguma coisa. Sempre. Eu vou prometer que abre felicidade, que lava mais branco, que parcele até 12 vezes, etc., que os produtos estão pela metade do preço. No Black Friday, a gente promete um monte de coisa. Eu tenho que cumprir a promessa. Se eu cumprir a promessa, e fizer aquela primeira compra, vai ser ok. Esse que é o problema. A gente para no ok. Parar no ok é exatamente... É o que a Vivi falou. Você terminou de comprar, acabou o relacionamento. É onde está começando o relacionamento. É onde você pode surpreender. E você pode surpreender olhando o seu small data, olhando o que cada um desses caras faz. E você tem que fazer esse cara retornar. E você tem que fazer essa coisa.